... 291 conselheiros do Grêmio votaram ontem no primeiro turno das eleições para a presidência do clube, no bienio 2015-2016. Para avançar para o segundo turno, as chapas precisam alcançar pelo menos 20% dos votos válidos. Das cinco que concorreram, apenas duas conseguiram isso. São elas a chapa 4 do Romildo Bolzé Jr., candidato da situação, que teve 140 votos, e a chapa 5 do candidato de oposição, o Homero Bellini Jr., que obteve 107 votos. O segundo turno será no próximo dia 18, na Arena, daí com eleição direta pelos sócios. O segundo turno será no próximo dia 18.